Música Música Vamos ver o Spawn Rock Shaquiro Neal Música 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 Vamos lá. 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 Vai lançar aí, ó. Gringo da Churupita, Bruce Lee. Achei que tu era vegano, meu. Faz a linha, faz a linha. Agora na bota com o Marcos Cabello. Tá gravando, meu. Ele, o mais gato. Olha que ele tá vindo ali no meio da gurizada. Ele mesmo, Cazuza. Pato Branco. Ô Pedro, tira uma foto com a gente. Claro. Por favor. Você bote pra nós aqui? Tá bom, amanhã, sem beleza, mano. E aí, se tá bom. Demorou. Tchau, tchau.